Música Galera, é o seguinte, estamos aqui andando com o Bento A gente está andando aqui na rua Tá gostando, menino? Tá gostando? Ó, tá eu e o Felipe aqui também É isso mesmo Bichinho, ó Levando a Letícia embora Galera do céu, o Bento, ele é muito forte Tem um cachorro latindo, meu Deus do céu Aqui na piscina sempre cachorro Aí tá latindo com o Bento O Bento nem tá latindo, coitado Mas enfim, gente O Bento, ele é muito mais forte que eu, ó Ele me leva junto, mano Mas enfim, gente O que eu tava pensando em fazer hoje? Tipo, Felipe, o que você acha da gente levar o Bento pra piscina? Tipo, de a gente chegar em casa e jogar ele na piscina Porque ele vai querer pular Vai ser top Bento, você vai querer entrar na piscina? Eu acho que isso foi um sim Sem resposta Mas enfim, gente Eu quero levar o Bento pra nadar um pouquinho Porque essa raça, como eu falei Gosta bastante Então, let's go, babies Enfim, mano O cachorro não para de notir, velho Você tá doido Bento Isso é muito pesado, cara Galera, acabamos de chegar aqui em casa Bento já deu umas voltinhas aqui pela rua Bento, gostou? Agora vamos fazer o nosso campeonato Ah, menino Nossa, ele tá me levando com forças Sério Não aguento ele não Vai tomar uma água Meu Deus do homem Mas enfim, gente Estou cuidando muito bem do Bento Eu estou... Mano, eu sou uma ótima tia Bento, é o seguinte Bora pular na piscina Que chegou o grande momento Gente, eu coloquei uma growpó aqui na minha cabeça Growpro? Growpro? Growpro 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 Coloquei... Tudo bem Bento, eu vou pular junto com você Porque eu tô junto com você, né, mana? Né, mana? Vem aqui Vamos Galera, eu tô aqui entrando na piscina Mano, deve estar um gelo isso aqui Um gelo Ah, não tá não Não tá não Vem, Bento Vem Gente, ele só entra se alguém estiver dentro Não, você vai vomitar Não Vai, Bento Ai, gente, eu não queria entrar na minha bolsa, não Enfim, galera Eu tava dando um passeio Bento Olha Mano, eu tava dando passeio O cachorro Bento Mas enfim, gente Tava dando um passeio com o Bento Do nada a gente decidiu Eu e o Felipe Colocar o Bento aqui Desde a piscina Fê, vem entrar também, garoto Não, eu vou entrar Vem, entra logo Vai Vai Eu não quero entrar Vai aí, solar Gente, tô gravando com o solar Ativamente, né Como eu falei Vem 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 também Bento Vai pra lá, Bento Vem Não tá gelada, né Não tá gelada Não tá Vai Vai, pula Vagazinho Ó, gente Felipe acabou de entrar aqui Tô gravando com a GoPro Vai, Bento Gente, eu tô com medo de entrar aqui E eu não posso molhar meu cabelo de jeito nenhum Eu não quero molhar Não veio molhar meu cabelo também, viu, Felipe Mas enfim, gente Ai Molei Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Ai, meu cabelo Isso, menino Gente, olha que folga Olha Deixa ele nadar, Felipe Ele sabe nadar Olha isso, vai Ele nada muito bem Opa Não, ele come água Ele tá brincando Gente, olha ele Brincando Gente, isso aqui não é fogamento do cachorro Isso aqui ele bate assim Ele fica comendo água Que sobe Porque a gente tava fazendo isso em porto Ele tava fazendo isso toda hora Não é, Bento? Ó Ó Ó Vai cá, Sabio Ou não, ele não Mas enfim, gente O Bento tá aqui nadando Tá quentinho? Tá quentinho, gente Ele tava com uma dama Porque ele tava limpinho Só aqui, né Você Essa vila Deve ter lá pra ele Sem problemas Ele gosta É raça mesmo Ó, vai Toma minha água Galera, é o seguinte Já passou um tempinho Já O Bento tá mais cuidado Com o Felipe Olha, o Bento tá em cima do Felipe Meu Deus do céu Ele tá usando a ponte Meu Deus Mas gente, já passou um tempinho Já, o Bento tá nadando muito Porque ele gosta muito de piscina E a gente vai sair daqui a pouco Ó, o Felipe passa por baixo Ele passa por cima, velho Jura, muito legal Não é tão bem Será que é alguma coisa da pata? A pata dele é grande, hein Ele é muito pesado também, tipo Boiava fácil Chegando pra trás Ó, gente Olha isso Olha isso Vai enfeinar pra trás Vai Vai Não Caramba Vai, Felipe Galera, é o seguinte Meu irmão Aqui, ó O Felipe Ele vai fingir que tá se afogando Ele vai ver o Bento A reação do Bento Não vai, Fê Ó, gente Ó, vai Vai, Bento Vai ter alguma coisa Ele não fez nada Bento, você não fez nada Ele vai ficar em cima de mim Vai dar alguma coisa Não, ele pega o cabelo da pessoa Ele viu Ah, ele viu o cabelo É, ele viu o cabelo Ô, Bento, vai na assada Imagina ele salvando o pai Rapaz, ferrou, hein Vai Vai Tá pior Ó, açaí Ele vai atrás Enfim, gente Cabei de sair aqui Vem, Bento Vem Isso, menino Nossa, você brincou bastante Nossa, olha 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 isso Ó, já passeou Entrou na piscina Que você mais O que você mais quer? Comer? Comer banho Comer banho Comer banho Comer banho Vou tomar banho, menina Comer banho Comer banho Comer banho Gente, eu vou ligar aqui, ó A água quente Aqui pro Bento Que o Bento vai tomar banho Aqui no chuveiro Aí no Fox Quem sabe Ó Venha Tem banheira Não banheira não Banheira não Vem, Bento Nossa, eu vou ter esse time Meu Deus Eu tô tomando banho Eu odeio Eu odeio Pode tirar Vem, Bento Vem, Bento Vem, Bento Vem, ó Aqui, ó Mica Gosta, vem Vem, Bento Vem, Bento Aqui, ó Galera Tamo dando banho Aqui no Bento Não é aquele banho Banho, banho Mas Já tava assim Alcool Com o corpo Dele Ó Da Felipe Minha mãe E eu Dentro de um bolo Tipo Itникas Airline Dele Dream Isso Não Não Det gep Retplo Pronto Seja Banho Missa Sim Tiene Foi Generose Respirate Esperworth Em Galera, o Bento já está limpinho, já está secadinho e aqui está uma molhação porque a gente estava secando ele bem aqui, galera. Mas enfim... O que, mãe? Eu posso entrar na piscina depois que não sei o que. Imagina. Ah, eu achei noiva não. Vamos lá ver. Bento, sobe aqui, Bento. Ai, que tristeza. Olha aqui a mão. Mas enfim, gente, ele tomou banho aqui. Ele está cheirosinho agora. Agora está bonitão. Mas galera, eu acho que já vou deixar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu levei o Bento a passear. Coloquei ele dentro da piscina porque é raça que ele adora entrar na piscina. Essa raça eu amo, amo, amo. Mas enfim, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos ainda. Mas é isso. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma